O que é o nosso adversário? Não sei porquê, não sei porquê, é uma curiosidade. Ainda hoje eu lia, vitórias de futebol não ganhar tantos jogos. Mas não diziam que a diferença era de um jogo, não é? De uma semana. Era de uma semana. Mas nós tínhamos ganho para a Taça da Liga, curiosamente. Até tínhamos tido vitórias para a Taça da Liga. Portanto, isto é uma forma, a forma como muitas vezes se abordam as questões, vale o que vale. Não sei se é por distração, se não é, não sei, não sei. Não quero fazer esse juízo de valor. Mas não é isso que valorizo. Até porque os jogos têm histórias diferentes. Repare, a tradição que se diz, não é? É que o Vitória em Setúbal tem dificuldades com o Belenenses e o Belenenses no Restelo tem dificuldades com o Vitória. Mas, pelo menos nestas duas últimas épocas, não tem acontecido isso. Nós, felizmente, para nós, nestes dois anos, em quatro jogos ganhámos três e empatámos um. Empatámos esta época no Restelo. Não foi? E, mesmo assim, devíamos ter ganho. Porque, no último, na dois minutos do fim, foi um dos erros graves deste campeonato. Portanto, isso não quer dizer nada. Agora, os jogos têm histórias diferentes. E o que nós vimos hoje, por exemplo, do Belenenses, já que tínhamos visto anteriormente, é de enaltecer. Eu já disse isto ao Silas, disse isto, disse isto. É de enaltecer, como é evidente. Porque não é fácil, não é fácil ter a postura que eles tiveram. Não é fácil, é difícil. Ora, obviamente, que nós fomos pressionantes, provocámos o erro e conseguimos ter sucesso, porque também provocámos o erro. Mas nós arriscámos muito. Nós arriscámos muito. Nós demos muito espaço. Ou seja, nós tivemos que dar espaço em muitas situações para que conseguimos ser pressionantes. Portanto, acho que há aqui muito mérito dos jogadores do Vitória de Setúbal. Tchau, tchau.